Em nome de Jesus, eu fiz uma música pra vocês e eu gostei que vocês me ajudassem a cantar. Não sei cantar direito, tá? Ontem foi o aniversário dele, vamos cantar junto? Parabéns pra você, essa nossa querida, essa felicidade, muitos anos de vida, que o Senhor abençoe em a nossa oração, em direção a graça, em sua proteção. Amém, glória a Deus. Grande, Rogelinho. A fotógrafa não rompou a lente da câmera. Não, não conseguiu ainda focar o leró. Então vai dar uma Ferrari pro Rubinho e Baliqueira, meu irmão. Amém? Deus abençoe, querido. Amém, gente? Com muita dor no coração, o encontro acaba aqui. Mas não acaba aqui. O encontro começa.